Boa noite, crianças. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Vamos acender uma vela. Vocês lembram da semana passada que o mendigo, ele dividiu a metade do manto que ele tinha recebido do Martinhos, né? E ele encontrou o Martinhos e eles decidiram de fazer o bem no mundo. Então, vamos ver o que acontece mais com o Martinhos e como ele virou santo. Então, o Martinhos, ele sempre era soldado e serviu muito bem ao César. Mas quando, então, ele virou 21, o César falou, nós vamos à luta e nós vamos lutar contra os germanos. E aí o Martinhos, ele sentiu que ele não queria mais lutar. Então, ele foi até o César e disse, meu rei, meu César, muitos e muitos anos eu te serviu muito bem e agora eu sinto, a minha meta na vida é fazer outra coisa e ajudar a quem precisa. O César, então, ele ficou horrorizado e disse, você, imagina que coisa! Você sempre me serviu muito bem, mas agora você ficou com medo? Que isso! Mas o Martinhos disse, eu fiz a decisão de não lutar mais com a minha espada, mas lutar de uma outra forma para fazer o bem no mundo. Ele, então, tirou a sua espada, tirou o seu manto e ele colocou tudo na frente do César e se despediu. Quando, então, ele tirou todas as roupas de soldado, ele pegou um veste muito simples, como a que o São Francisco usa. Um vestido longo, com sandálias de couro, muito simples. E o Martinhos foi andando até chegar no morro, onde ele encontrou uma cabana. Nessa cabana ele morou, ele rezou muito e ficou pensando o que um homem bondoso, então, poderia fazer. Certo dia, ele foi à igreja e perguntou ao padre como melhor ele poderia servir. E o padre disse, o que nós podemos fazer? Nós podemos batizar você e você pode pensar nas coisas boas que o Jesus fez. E se você quer ser bondoso na tua vida, as coisas vão falar por si. Assim, o Martinhos se batizou e ele, então, voltou até a sua cabana, fez uma horta, trabalhou ali e rezou muito. Certo dia, no final do ano, no mês de novembro, chegaram as pessoas da aldeia e perguntaram ao Martinhos. Agora é o mês de colheta e nós não podemos ficar nas casas para cuidar das crianças e dos velhos. Então, a gente gostaria de pedir para você, Martinhos, se você fica na aldeia e cuida das crianças e cuida dos velhos, enquanto nós estamos fazendo a colheta. E o Martinhos pensou o que o padre tinha dito. Ele falou, as tarefas vão surgindo. E ele disse, então, sim, eu vou até a aldeia, enquanto vocês podem colher o que precisa. E assim ele ficou. Deu de comida para os velhos, brincou com as crianças, colocou-lhes para dormir. Até certo dia, ele encontrou um grupo de jovens e ele disse, jovens, vocês vêm comigo? Eu preciso de ajuda. Eu não consigo tudo sozinho. Vocês me ajudam a cuidar das pessoas de idade e das crianças. E saí a um grupo de jovens, fui junto com Martinhos e eles fizeram o bem. E cada vez mais pessoas se juntaram a ele. E assim, muitos grupinhos foram se esfarramando pelo país e cada um foi falando da palavra de Deus e de Jesus. Quando então, certo dia, quando o Martinhos voltou para sua cabana, ele ficou ali rezando. E o Martinhos falou, chegou num certo momento, doze homens da aldeia. Eles bateram na porta e perguntaram, Martinhos, o nosso padre, ele faleceu, o nosso bispo faleceu da igreja. E a gente quer que você, então, vira o nosso bispo, por favor. E o Martinhos, ele disse, não, mas eu não quero ser bispo. Eu não quero morar numa casa grande na aldeia. Eu quero ficar aqui, no meu morro. E a minha vontade é, nesse morro onde eu tenho a cabana, da gente fazer uma igrejinha, para a gente poder estar junto e rezar. Assim, foi feita, então, a vontade de Martinhos. E eles construíram uma bela igrejinha, onde todo domingo o povo se reunia para juntar-se e rezar. Mas a aldeia estava sem bispo. E, novamente, doze homens foram até a pequena igreja, igreja onde o Martinhos morava, e pediram novamente, Martinhos, nós precisamos de um bispo, um bispo, para poder renar na aldeia. E a gente quer que você vai ser o nosso bispo. E, novamente, o Martinhos, ele disse, eu não quero ser bispo. Eu quero cuidar das pessoas que precisam, dos pobres, dos velhos. Eu não quero ser bispo. Os doze homens ficaram com ele na igreja e dormiram ali. E, assim, o Martinho, ele falou, dorme aqui. Amanhã cedo, eu darei a minha resposta. Ele dormiu, então, uma noite, mas, no dia seguinte, ele queria se esconder. E foi até o galinheiro, que estava cheio de galinhas, mas também gansos. E ele ficou ali, escondido. E os doze homens foram à procura dele. E, quando eles chegaram perto do galinheiro, os gansos e as galinhas começaram a fazer barulho. E, assim, os doze homens viram que o Martinhos estava ali se escondendo. E eles disseram, Martinhos, você é a pessoa certa para ser bispo da gente. Assim, o Martinho saiu do galinheiro e ele disse, Está bem, eu dormi uma noite em cima, eu escutei o que os gansos e as galinhas estavam falando. Eu vou com vocês. E, assim, ele desceu com os doze homens até a aldeia e entraram na igreja. Ali, a igreja estava cheia de pessoas. E, aí, os doze homens foram junto com o Martinhos até na frente e perguntaram o povo. Nós trouxemos do morro o Martinhos. Quem de vocês quer que ele vira o nosso bispo? Levanta a mão direita. E, assim, todas as pessoas. E ninguém faltou. Todos levantaram a mão direita porque todos queriam que o Martinhos foi o bispo dele. E o Martinhos, então, ele falou, eu posso ser. E, assim, todos foram na frente e colocaram as mãos na cabeça dele. E, assim, ele virou o bispo dessa aldeia. E o Martinhos, então, ele viveu por muito tempo. E ele fez o bem para todos, mesmo sendo bispo. Ele batizou muita gente. Ele esparramou a palavra de Jesus. E ele fez o bem para pobre e rico, para velho e jovem. Ele viveu até os oitenta e um anos. E aí, ele deitou. Ele sabia que estava na hora dele. Então, ele colocou o seu manto de bispo, deitou na cama e faleceu. No dia seguinte, as pessoas encontraram ele em paz, assim, na sua cama. Enterraram ele ali fora no morro e construíram uma capela linda que, até hoje, as pessoas vão visitar. E o dia de São Martinho, então, sempre festejamos no dia em que ele foi enterrado, dia onze de onze, na Europa, o tempo da colheita. E esse que foi, queridas crianças, a história de São Martinho. Boa noite para vocês. Se dormem bem, vamos soprar a nossa bela. Então, logo mais, em dezembro, vamos ter as histórias de São Nicolau. Assim, tem muitas histórias de santos. Que coisa boa, né? Boa noite e dormem bem. Até uma próxima.